Eu escolhi um repertório de algumas coisas que eu não canto, mas eu achei que vocês iam gostar de cantar comigo. Alguma coisa está fora do meu roteiro, a gente fez um roteiro especial cantar aqui, tá? Então, se vocês quiserem cantar, fique à vontade, que é muito bom. Você se apaixone a dor, é no meu peito. Por que que você foi se entregar? Na verdade eu só queria uma aventura. Por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doção, isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida, não é certo não deixar saída, não é não. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo, mas não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração, você não tem mais salvação. Você é uma droga, esquece que você sou eu. Você é uma droga, esquece que você não tem mais salvação. Coração, diz pra mim. Por que é que você não tem mais salvação. Por que é que eu fiz no céu e nem mais salvação. Por que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura. Por que você não para de sonhar? É um desejo e nem mais salvação. E agora o que é que eu faço? Não é justo entrar na minha vida, não é certo não deixar saída, não é não. Agora aguenta, coração, você não tem mais salvação. Você é pronta, coração, você é pronta e esquece que você sou eu. Você é pronta e esquece que você não tem mais salvação. Você é pronta e esquece que você não tem mais salvação. Porque eu tenho mais salvação.